Fala galera, hoje eu estou trazendo mais uma dica pra vocês de vlog. Eu ainda preciso fazer minha intro direito e essa coisa, mas por enquanto vai ter que ser assim. Eu vou ter que estar de uniforme. Então, olha, eu sempre quis falar de uma coisa, tipo, que eu odiava quando eu era criança. E eu ainda sou uma, e ainda odeio. Mas, né, eu sei que todo canal de vlog que faz essas coisas que eu estou fazendo agora. Todo mundo é adolescente pra contar mais coisas. Pra não, tipo, falar que ainda tem essa coisa e essas coisas pra atrapalhar o vídeo. Mas desculpa, é a única coisa que eu posso fazer por enquanto. Só no final de semana que, tipo, passa os próximos dois dias ou no dia também. Tipo, eu posso coisar. Então, eu quero falar de energia. Olha, por que já aconteceu assim com vocês? Escreva aqui nos comentários. Se alguma vez já aconteceu de você colocar seu celular pra carregar e esquecer de ligar a tomada. Porque isso aconteceu comigo quando eu estava na casa da minha amiga e eu queria mexer no meu celular. Deu uma raiva, mano. Aí, depois eu liguei a tomada e... Ninguém liga. Então, uma coisa que eu odeio é quando eu coloco o meu celular pra carregar e ele não carrega. Tipo, aparece que ele vai carregar. Mas por alguma força de alguém. Tipo, um ímã. Meu celular para de carregar. Saiu a tomadinha e eu fico pisto no outro dia. Quando eu acordo e quero mexer no celular. Porque normalmente, tipo, é assim. Minha mãe, ela usa a TV e eu fico no celular. Quando ela vai fazer comida, eu pego no Playstation. Normalmente, nos três... Eu vou contar esse dia que eu saio da escola? Não. Porque tenho trabalho de casa. Esses dois dias. Então, é assim. Mas eu tô com uma raiva, mano. Então, já aconteceu com vocês? Porque, tipo, eu odeio quando isso acontece. Olha o meu pé ali. É aqui. Ó, cadê? Aqui. Então, eu só queria falar isso com vocês. Eu não tenho nada mais pra falar. Bom, eu podia falar pra vocês como que eu faço o meu pão. Ninguém tá nem aí. Então, dá o like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Eu preciso fazer isso porque eu sou canal muito de pobre. Eu não posso fazer nada pra esse canal. Eu não posso baixar apps que dá, tipo, que eu... Que precisa de dinheiro ou essas coisas. Tipo, os apps mais baratos do mundo. Não posso porque eu vou comprar meu Nintendo. Droga. Tá. Ah, eu vou comprar um Nintendo pra eu jogar Pokémon Let's Go Pikachu. E aí, a gente vai fazer a nossa jornada até conseguir zerar o jogo. Então, sem mais legungas. Falou. Tchau.